perguntando aqui, quanto tempo diários ou semanais podemos considerar ser eventual ou habitual? Meu amigo, polêmico, cara, porque a gente não tem definição de eventual e habitual nem na legislação trabalhista, nem na legislação previdenciária. O que nós temos, Kaique, é o artigo 65 do decreto 3048, que ele traz a definição de permanência para a gente. Então, sim, para a aposentadoria especial, isso é exclusivo da aposentadoria especial, para a aposentadoria especial, uma exposição permanente é aquela exposição aonde que a exposição ao risco ele é indissociável, a exposição ao risco é indissociável, não eventual ou não intermitente. Então, para ser caracterizado como permanente pelo artigo 65 do decreto 3048, o trabalhador tem que ter uma exposição ao risco e essa exposição deve ser indissociável, ou seja, não tem como o trabalhador executar a atividade que ele foi contratado para a qual, sem se expor ao risco. Isso é indissociabilidade. Para o trabalhador executar a função que ele foi contratado, ele necessita se expor ao risco. É o exemplo da cozinheira. A cozinheira, para exercer a função de cozinheira, ela necessita se expor ao calor. É impossível uma cozinheira ser cozinheira sem se expor ao calor. Agora, se esse calor está controlado ou não, está acima ou abaixo do limite de tolerância, outros 500. Mas ela necessita se expor ao calor para exercer a função de cozinheira. Ou seja, a exposição ao calor é indissociável. Agora, o que é eventual ou intermitente lá no artigo 65 do decreto 348? O decreto não define. A legislação previdenciária não define o que é eventual ou o que é intermitente. Aí cai no critério de julgamento técnico profissional. Ou seja, vai do seu entendimento. Qual o seu entendimento sobre eventual ou intermitente? Eu vou trazer a definição do Tiago. O que eu, Tiago, considero como eventual, Kaique? Eventual, para mim, é o seguinte. Quando o trabalhador somente se expõe ao risco quando acontecer alguma coisa. Por exemplo, aquela máquina quebrou. E quando a máquina quebra, esse trabalhador se expõe, sei lá, a óleos e graxas, a óleo mineral. Ou seja, só quando aquela máquina quebra, só quando aquela máquina benefica, o trabalhador se expõe ao óleo mineral. O que é isso? Uma exposição eventual. Ele depende de acontecer algum fator para ele se expor ao risco. Então, o que é isso? Isso é uma eventualidade. A exposição dele ao risco é eventual. Se a máquina não quebrar, ele não se expõe ao risco. Somente quando aquela máquina quebra que ele se expõe. O que é isso? É eventualidade. Agora, o que é intermitência? Intermitência é o seguinte. A cada X período, o trabalhador se expõe ao risco. A cada dois dias, a cada três dias, a cada uma semana, a cada um mês, a cada um ano, o trabalhador se expõe a esse risco. O que é isso? Intermitência. Há uma intermitência. Então, tem datas pré-definidas para ele se expor ao risco. A cada X período de tempo, ele se expõe ao risco. Isso é o quê? Uma exposição intermitente. Então, trazendo isso para a legislação previdenciária, é a definição que eu utilizaria para eventual e intermitente. O habitual, a gente também não tem definição na legislação nem trabalhista nem previdenciária. Então, o que é habitualidade? É aquilo que é habitual, é aquilo que é rotineiro, ou seja, aquilo que é diário. Entendeu? Então, poxa, é habitual ele fazer aquilo? É, é habitual. Então, o que é o habitual? É o diário, no meu entendimento. O que é habitual? É quando ele faz todo dia, que é um hábito dele. Porque se não for, se ele não classificar ali como habitual, ele vai enquadrar como eventual ou como intermitente. Então, o que é o intermitente? A cada dois dias ele se expõe a isso. Então, ele deixa de ser habitual. Então, o que é o habitual? É aquilo que é rotineiro, aquilo que é todos os dias. Aquilo que for todos os dias é habitual. Beleza? Essas são algumas definições que eu uso, tá? A única definição legal que a gente tem é a definição de permanência do artigo 65 do decreto 348. Todas as outras, meu amigo, é critério técnico profissional.